Meus seguidores da cidade para o mato com o menino do mato Tô aqui com a iguana iguana que um amigo meu resgatou Que os cachorros dele estavam tentando pegar E vejam o tamanho Ih pessoal, no caminho Algum aqui é fêmea Tem ovo pessoal, que elas foram no caminho Olha pessoal, vejam o tamanho Vou estar colocando ela aqui E essa é maior ainda Vou estar soltando aqui para o outro lado Olha pessoal, elas escalando E depois ela vai descer para pôr o resto dos ovos Porque os ovos delas, elas enterram E daqui a pouco eu vou estar enterrando esse que ela pôs Porque talvez nasça E ela pessoal É um animal herbivo Porque só se alimenta de folhas E também pessoal Tem ela dessa cor Tem verde Que eu já fiz outros vídeos E ela usa o rabo pessoal Como um chicote Para poder se defender Ela bateu Ela bateu aqui em mim com chicote E ela também pessoal Come proteína E como eu falei Ela fica verde E pode ficar escura Assim ó Marrom Porque dependendo da árvore Esse cajueiro mesmo Ela se camufla melhor Nessa cor E a outra já está lá em cima Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreva no canal Para você não é nada Mas para mim me ajuda muito Tá certo? Tchau E vejam a altura que ela está Pessoal já Já E vejam a altura que ela está E vejam a altura que ela está